E uma grande feira como a Expo Direto também tem lançamento pensando no médio e no pequeno produtor e com bastante tecnologia, né? Exatamente. A Trimble vem então com o lançamento aqui para Expo Direto, o GFX 350. Então é um novo monitor da Trimble com diversos recursos e características dos monitores mais avançados que a gente tem hoje no mercado, mas pensado para o pequeno e para o médio produtor. Então, independente de ter 1, 5, 10, 50 hectares, você vai ter um monitor de última tecnologia com todos os recursos, com conectividade. E por que pensando no médio e no pequeno produtor? É um produto de entrada em que a Trimble pensou bastante no mercado em que a gente, vamos dizer assim, estava ouvindo todas as necessidades, os clientes vinham nos pedindo. A gente tem um produto que é extremamente difundido há mais de 13 anos no mercado, o Exigade 250. E ouvindo as necessidades do cliente, a gente então desenvolveu, pensando nisso daí, com todos aqueles recursos que estavam sendo pedidos para atender essa demanda. Perfeito. E além do monitor que ele nos falou agora, tem tecnologia de pulverização, que é muito importante para não desperdiçar produto. Defensivo é um elemento que encarece a safra. Conta para a gente do Weed Seeker. Exatamente. A segunda geração, então, dessa solução que a gente tem de pulverização seletiva, o Weed Seeker 2, que é um equipamento que vai instalado em diferentes tipos de pulverizadores, independente da marca e tamanho, você consegue instalar nele, novo ou usado, e que ele vai fazer a pulverização seletiva. Então, na hora da dessecação, ao invés do produtor aplicar sempre com a barra total, sempre com todos os bicos ativados, ele consegue identificar onde tem a planta daninha e vai fazer, então, a pulverização somente na planta daninha. Então, onde tem solo, ele não aplica, já que não precisa. E o que a gente tem observado aí são resultados que chegam a economia, em alguns casos, chegaram a 92% de economia. Ou seja, redução de custo que você tem, melhor eficiência operacional e a 92% de produto que não está indo para o meio ambiente. E a empresa, ela sempre foi referência em agricultura de precisão. O produtor vem demandando mais tecnologia? Porque a gente fala bastante em agricultura 4.0, digital, estamos em uma feira cada vez mais digital. Mas o produtor, ele ainda tem resistência? Cada vez menos, viu? Cada vez menos, a Trimbo está há mais de 40 anos no mercado, é referência nessa área, mas a quantidade de informação que o produtor tem hoje nas mãos, bom, celular, WhatsApp, vídeo e compartilhamento, ele está cada vez mais antecipando tudo o que está acontecendo e muita tecnologia vem de fora do país. Ele já está sabendo, na hora do lançamento, ele já está sabendo de muita coisa e cada vez mais. Até a nova geração vai assumindo muitos negócios, então está demandando cada vez mais. E qual o papel das marcas para ajudar nesse esclarecimento e para que ele tire o melhor potencial da tecnologia na sua lavoura? Eu acho que é informar, né? A gente está recebendo bem o nosso cliente, está informando, passando, tirando as dúvidas, né? E o nosso papel é mostrar que a tecnologia está aí, está presente. Acho que também conseguir direcionar a solução de maneira adequada também para a necessidade do cliente. Acho que existe uma gama também bem grande hoje de soluções, do plantio à colheita, a Trimbo oferece em todo ciclo de produção, tem alguma solução. Eu acho que é conseguir, então, direcionar ele para que ele faça o investimento da melhor maneira, para que ele consiga ter o melhor retorno e ir investindo com o melhor custo-benefício naquilo que ele precisa. Perfeito, muito obrigada. Obrigado.